Oi, tamo juntão, daquele jeitão, menor MR Posso não ter agradado todo mundo, maloqueiro no traje vagabundo Põe mais segura, quer mais onda, zona oeste Prazer MR de Osasco pro mundo, tem um dia que nós domina tudo E quem acompanha sabe bem que nós merece Que eu tô no meu corre sempre emprestativo Na pura cama, puro síndio, tá tudo normal, mas pode até achar estranho Resido na favela de onde eu fui crescido, poucas escolhas, mas não fui bandido Pra minha coroja, eu vou dar uma do sonho Ela vai se orgulhar, quando ouvir falar Dessa canção que eu tô dedicando pra ela Lágrimas vão rolar, e ela vai lembrar Da nossa primeira goma na papela Ela vai se orgulhar, quando ouvir falar Dessa canção que eu tô dedicando pra ela Lágrimas vão rolar, e ela vai lembrar Da nossa primeira goma na papela Lágrimas vão rolar, e ela vai lembrar Da nossa primeira goma na papela Lágrimas vão rolar, e ela vai lembrar Tem um dia que nós domina tudo Tem um dia que nós domina tudo, e quem acompanha sabe bem Que nós merece Que eu tô no meu corre sempre emprestativo Na pura cama, puro síndio, tá tudo normal, mas pode até achar estranho Resido na favela de onde eu fui crescido, poucas escolhas, mas não fui bandido Pra minha coroa, eu vou dar uma dos sonhos Ela vai se orgulhar, quando ouvir falar Essa canção que eu tô dedicando pra ela Lágrimas vão rolar, e ela vai lembrar Da nossa primeira goma na papela Ela vai se orgulhar, quando ouvir falar Essa canção que eu tô dedicando pra ela Lágrimas vão rolar, e ela vai lembrar Da nossa primeira goma na papela Lágrimas vão rolar, e ela vai lembrar Da nossa primeira goma na papela Da nossa primeira goma na papela Rego Mix, o moleque dos hits Rego Mix